Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Vamos sentar então. Quero convidar você a sentar, pegar a tua palavra. Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 46. Nós podemos cesar junto essa palavra. Creio que todo mundo conhece e acredito que muitos já sabem de cor, porque é uma palavra que deveríamos cesar todos os dias, pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma. Mas vamos cesar juntos agora. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois, ela voltou para a sua casa e hoje, nesse dia, 20 de setembro, ela está do lado, ajoelhada, do lado do seu filho Jesus, intercedendo por cada um de nós aqui nesse retiro hoje. Intercedendo por nós, para que libertados de bons inimigos, possamos servir o Senhor, o Filho dela, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Palavra da salvação, eu quero que vocês, agora, peguem a palavra de 1 Samuel, capítulo 2, do 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 2, do 1 a 10. E nós vamos, também, ver um outro cântico. Nós acabamos de, nós acabamos de escutar o cântico de Nossa Senhora. Agora, vamos escutar o cântico de Ana. Vamos lá. Amém? Tem gente que está gritando misericórdia, eu vou ter misericórdia de você hoje. 306, a Bíblia da Ave Maria. Ana pronunciou esta prece. Exulta o meu coração no Senhor. Nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós. Nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas. Não saia de vossa boca, linguagem arrogante. Porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Por Ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes. Enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer. Enquanto os famintos são saciados. Sete vezes dá a luz a estéreo. Enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dá a morte à vida. Faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece. Humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo. Do esterco retiro indigente. Para fazê-los sentar-se entre os nobres. Outorgar-lhes um trono de honra. Porque o Senhor são as colunas da terra. Sobre elas estabeleceu o mundo. Dirija os passos dos fiéis. Enquanto os ímpios perecem nas trevas. Porque o homem, porque o homem algum vence pela força. Ó Senhor, seja esmagados os vossos adversários. Dos céus, troveje o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra. Dará força ao seu rei. E engrandecerá o poder do seu ungido. Palavra do Senhor. Agora nós vamos de novo para Lucas. Deixa marcado aí. Vamos fazer um tour pela palavra de Deus. E vamos pegar de novo mais um terceiro canto. Que é o canto. O canto de Zacarias. Lucas, então, 1, 68 a 79. Lucas 1, 68 a 70, 79 até 80. Vamos ler até o finalzinho. Esse é o canto de Zacarias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Porque visitou e resgatou o seu povo. E suscitou-nos um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servo. Como havia anunciado desde os primeiros tempos. Mediante os seus santos profetas. Para nos livrar dos nossos inimigos. E das mãos de todos que nos odeiam. Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais. E se recorda de sua santa aliança. Segundo o juramento que fez ao nosso pai Abraão. E de nos conceder que sem temor. Libertados de mãos inimigas. Possamos servi-lo. Em santidade e justiça. Em sua presença. Todos os dias da nossa vida. E tu, menino. Será chamado profeta do Altíssimo. Porque precederás o Senhor. E lhe prepararás o caminho. Para dar ao seu povo conhecer a salvação. Pelo perdão dos pecados. Graças a ternura e a misericórdia de nosso Deus. Que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Que há de iluminar os que jazem nas trevas. E na sombra da morte. E dirigir os nossos passos no caminho da paz. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito. E viveu nos desertos. Até o dia em que se apresentou diante de Israel. Palavra da salvação. Que palavra maravilhosa, não é? Primeiro. Eu quero que vocês entendam as três palavras hoje. De uma forma que vocês não possam esquecer nunca mais. Primeira coisa que nós precisamos. Ir lá no Antigo Testamento. E olhar para a história de Ana. Quem era a Ana? Uma mulher que era casada. Tinha um marido. Financeiramente muito bem. Ana era uma mulher que não faltava nada para ela de material. Só que dentro de Ana. Existia um vazio existencial. O coração de Ana. Tinha uma chaga. Escondida. Que nem o marido. Conseguia ver. E por mais que ele dissesse para ela. Olha. Você não se preocupe. Se você não me der nenhum filho. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Mas Ana. Dentro dela não estava bem. O bonito é que o coração do ser humano. Ele fala. Ele diz para você. Os sonhos de Deus. Quando uma coisa já está no coração. E permanece. Já é o próprio Deus falando. E revelando o que ele quer de você. Não é coisa da cabeça. Mas é algo. Mais profundo. É algo da vontade de Deus. Que penetra no profundo. Do nosso ser. E permanece. Ana não fica. Com a fala do marido. Porque ela era uma mulher de comunhão com Deus. E aqui. Eu quero mostrar para vocês a diferença. Quando uma pessoa escuta Deus. Quando uma pessoa tem uma intimidade profunda com Deus. Quando uma pessoa realmente. Ela tem uma ligação. Da terra com o céu. Por mais que milhões de pessoas chegarem para ela. E falarem assim. Desiste disso. Tira isso da tua cabeça. Dentro dela. Vai continuar aquele ecoar. Da voz do Espírito Santo. Ao ponto que Ana. Ela não se entrega. O que é que ela faz. Ela vai no templo. A palavra de Deus. Ela é muito bonita. Quando ela mostra esse lado. Da vida das pessoas. Que dentro do templo. Existe. Uma força mística e sobrenatural. Para a gente pedir algo. Porque a igreja. O templo. É um lugar. Um solo santo. É uma terra mística. É uma terra. De pentecostes. Se as pessoas soubessem. Que é a nossa sarsa ardente. Queimando. Tempo inteiro. É o solo. Da igreja. Elas iriam mais para a igreja. Para ir lá dentro da igreja. Veja. Ana levantou-se. Depois de ter comido e bebido em Siló. Ora. O sacerdote Eli. Estava sentado numa cadeira. A entrada do templo do Senhor. Ana. Profundamente amargurada. Como que ela estava? Profundamente amargurada. E tem mais. Orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo. Senhor dos exércitos. Exércitos. Se vos dignardes olhar para a aflição. De vossa serva. E vos lembrar de mim. Lembrar diz de mim. Se não vos esquecerdes de vossa escrava. E lhe derdes um filho varão. Eu consagrarei ao Senhor. Durante todos os dias de sua vida. E a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela. Sua oração. Diante do Senhor. Prolongando ela. Sua oração. Diante do Senhor. Eli. Observava o movimento dos seus lábios. Ana porém falava no seu coração. E apenas se movia os seus lábios. Sem lhe ouvir a voz. Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim meu Senhor. Respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi. Nem vinho. Nem álcool. Mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola. Porque é a grandeza da minha dor. E da minha aflição. Que me faz falar até agora. É a grandeza. É a grandeza da minha dor. E da minha aflição. Que me faz ficar aqui. Na presença daquele que é capaz. De ler o que está dentro de mim. E de me entender. Porque não tem coisa pior na vida. Do que você querer falar com alguém. E a pessoa não é capaz. De compreender o que você está falando. E o pior. De não ter paciência em escutar. A tua súplica. Nós estamos vivendo num mundo hoje. Que ninguém tem paciência mais pra nada. A pessoa começa a falar. Tá bom. Dá licença que eu estou indo. Tenho agora mais o que fazer. Mas você encontra alguém que tem paciência. Esse alguém se chama Jesus. O sacrário. O silêncio do sacrário. É o nosso porto seguro, meus amados. Se nós queremos realmente estreitar um laço de amor com alguém que pode nos compreender. E não só compreender. Mas como também tem o poder de nos dar o grande milagre que nós estamos pedindo. Esse alguém se chama Jesus, o filho de Davi. Não tem outro caminho. É o único. Nenhuma pessoa, por mais santa que for nesta terra. Ela nunca vai ser como Cristo. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos correr muito para não perder a graça de uma missa. Para não perder a graça de uma confissão. Para não perder a graça de uma adoração. Para não perder a graça de exar dentro da igreja. Deus vai nos dar as oportunidades da vida. E a gente não pode perder. Depois que ela recebe o grande milagre. Ela canta esse canto. Este canto maravilhoso. Onde, neste canto, ela já contempla os inimigos todos destruídos. Ela consegue contemplar que o Deus, o Senhor e a vida dela fez maravilhas na vida dela. Este Deus que é soberano. Então, nossa senhora, que era uma menina educada dentro do templo com os seus pais, Ana e Joaquim. Com certeza ela leu muito esta palavra. Porque o canto de nossa senhora, se você prestar atenção, é muito parecido com o canto de Ana. E nossa senhora também canta o canto do Magnífico, que é resultado do quê? De uma vontade também divina, também de uma gravidez. Vocês já pararam para pensar que os três cantos envolvem criança? Envolve uma graça da vida. O mover da vida. Por isso, quando a gente canta estes cantos, nós estamos trazendo para dentro do nosso coração, vida. Nós estamos trazendo para a nossa alma, aquilo que é velho. Nós estamos destruindo pela força desta palavra. Então, nossa senhora também. Uma menina, que é visitada pelo anjo. Uma menina, que tem coragem de entregar a sua vida nas mãos de Deus. E, de repente, ela é surpreendida por esse anjo, que já chega para ela dizendo, de forma bonita. Ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras. Perturbou-se ela com essas palavras. Porque era algo sobrenatural. E pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo vendo que Nossa Senhora fica preocupada com tudo aquilo, ele já diz, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Esta experiência que a gente vai tendo com o próprio Senhor, Ele vai nos dando dia a dia, na nossa vida cotidiana, o próprio Deus já vai dizendo para nós, não temas, não precisa ter medo. Não precisa ter medo da Covid, não precisa ter medo da guerra, não precisa ter medo da doença do pânico, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu permuto reinos por ti. Eu entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo. Eu estou contigo. Quando a gente compreender de verdade que a vontade de Deus só acontecerá na nossa vida, se eu realmente disser para Ele, esta palavra milagrosa de Nossa Senhora, faça-se em mim segundo o teu querer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Deus, então, Ele vai fazer. Mas eu preciso estar, então, conectado com a vontade de Deus, para poder discernir o que vem de Deus e o que não vem. Nossa Senhora, ela tinha tanta convicção e certeza do que ela recebeu, vinha de Deus, vinha do alto, porque ela era íntima da palavra de Deus, que ela canta o Magnífico, que é o canto da alegria e da vitória. Quando nós realmente estamos dentro da vontade de Deus, nós temos que cantar o canto do Magnífico, porque o canto do Magnífico, para quem não sabe, é um exorcismo. Se tem um remédio que cura rápido tristeza, se chama Magnífico. Você só precisa usar do teu esforço para rezar várias vezes, Matinho. Só isso. Mas só isso, irmã, só isso. O demônio odeia este canto. Sabe por que o demônio odeia? Porque ele sabe que Nossa Senhora está cantando, porque ela tem convicção que ela está dentro da vontade de Deus 100%. Ela está cantando, porque ela só pode resultar de alegria, porque ela está fazendo a vontade do Criador, porque ela está trazendo no seu ventre, ela está trazendo o Rei, o Soberano, aquele que vai entrar no mundo para salvar a cada um de nós. Então, o demônio odeia este canto do Magnífico, ele não suporta quando alguém canta esse Magnífico, porque também a igreja inteira, todo dia no canto das laudes, nas vésperas, canta o Magnífico. Ele não suporta, ele sabe que Nossa Senhora aqui está sorrindo, ela está cheia de felicidade. Qual não é a alegria de uma mulher, quando sabe que está grávida, e sabe que está dentro da vontade de Deus, ela canta o Magnífico. E depois, vem o canto de Zacarias, completando-se para Isabel, o tempo de dar à luz, teve um filho, os seus vizinhos, e parentes, souberam que o Senhor lhe manifestara sua misericórdia, e congratulavam-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e o que queria chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não, não há ninguém na tua família que se chama por este nome. E perguntavam, por acenos, ao seu pai, como queria que o chamasse? Ele pedindo uma tabuninha, escreveu nelas palavras, João, é o seu nome. Todos ficaram pasmados, e logo lhe abriu a boca, e soltou-se sua língua. E ele falou, bem dizendo a Deus, o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviam, conservavam, no coração, dizendo, que será este menino? Porque, a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo, e profetizou nesses termos. Bem, qual a diferença de Zacarias para a Virgem Maria? Qual a diferença de um para o outro? é muito simples. A Virgem Maria não teve dúvida de fé, quando o anjo apareceu para ela, ela só quis entender como iria acontecer tudo aqui. Zacarias duvidou. E a dúvida de Zacarias fez ele ficar mudo, sem falar. Veja, só que Nossa Senhora, ela é este espelho para Zacarias. esse espelho de uma mulher de fé, o canto de Nossa Senhora faz e leva também Zacarias e fazendo uma experiência profunda de fé, é através de Nossa Senhora. a Virgem Maria entrou na casa de Isabel. Isabel uma mulher de fé, Isabel não tem dúvida dentro dela, ela até profetiza de onde me vem a honra de receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. e bendita é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor. Então, esta experiência de ver a Virgem Maria uma menina ainda cheia de responsabilidade, cheia de convicções ao cantar este canto. Eu não tenho dúvida que neste canto Deus usou deste canto para fazer uma libertação profunda na vida de Zacarias. Ao ponto que Zacarias quando tem a graça de novo de poder falar a primeira coisa que ele faz também um canto aonde vem declarando libertados de mãos inimigas possamos servi-lo em santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. É libertados das mãos do demônio da dúvida da falta de fé da incredulidade que faz essa gente trilhar um caminho dentro da dimensão que salva que purifica que transforma que cura ele canta com a autoridade de um profeta este canto porque ele vive uma experiência a experiência de ter dúvida quantas pessoas às vezes pedem para Deus curar um câncer mas o próprio Deus diz que ele não pôde curar muitas doenças naquele lugar porque faltou fé a fé é o fundamento daquilo que não se vê eu digo para vocês sabe como que a gente cresce na fé lendo a palavra de Deus se uma pessoa quer desenvolver a sua fé quer crescer na fé ela precisa aprender a ler a palavra de Deus e aí que está o problema da humanidade hoje ler porque ninguém gosta mais de ler mas eu digo para vocês que nós estamos vivendo um tempo que Deus está pedindo para ler muito a Bíblia pelo menos meia hora por dia domina porque se não pode ser que falta óleo na lâmpada na hora da prova mais árdua que cada um de nós temos que passar o nosso alimento tem que ser a palavra nós precisamos renunciar todo esse espírito de preguiça e nós precisamos estudar a palavra de Deus escutar a palavra de Deus para desenvolver uma mística mais profunda nós temos que sair da superficialidade da vida das nossas orações porque as vezes a gente acha que essa muito meus amados a gente essa é muito pouco essa é a verdade e o pouco que a gente é essa a gente já contempla tantos milagres você imagina se a gente rezasse mais eu quero até ler um pedacinho aqui do que o Bento 16 fala porque as vezes a gente precisa usar da palavra de um papa para convencer a gente olha o que que ele diz nós vivemos numa época em que são evidentes os sinais do secularismo Deus parece ter desaparecido do horizonte de várias pessoas ou ter se tornado uma realidade diante da qual o homem permanece indiferente mas vemos ao mesmo tempo muitos sinais que nos indicam um despertar do sentido religioso uma descoberta da importância de Deus para a vida do homem uma exigência de espiritualidade de superar uma visão puramente horizontal material da vida humana olhando para uma história recente malogrou a previsão de quem desde a época do iluminismo pré-anunciava o desaparecimento das religiões e exaltava uma razão absoluta separada da fé uma razão que teria esmagado as trevas dos dogmatismos religiosos e dissolvido o mundo do sagrado restituindo ao homem a sua liberdade a sua dignidade a sua autonomia de Deus a experiência do século passado com duas trágicas guerras mundiais pois em crise aquele progresso que a razão autônoma o homem sem Deus parecia poder garantir estamos vivendo isso hoje parece que o homem sem Deus está garantido o catecismo da igreja católica afirma pela criação Deus chama todos os seres do nada a existência mesmo depois de pelo pecado ter perdido a semelhança com Deus o homem continua a ser a imagem do seu criador conserva o desejo daquele que o chama a existência todas as religiões testemunha em busca essencial do homem está lá no catecismo 9566 poderíamos dizer como demonstrei nas últimas catequeses que não houve qualquer grande civilização desde os tempos mais longínquos até os nossos dias que não tem sido religiosa o homem religioso por natureza o homem ele tem dentro dele o desejo de Deus afirma ainda o catecismo está escrito no coração do homem porque o homem foi criado por Deus e para Deus a imagem do criador está impressa no seu ser e ele sente a necessidade de encontrar uma luz para dar uma resposta as interrogações que dizem respeito ao sentido profundo da realidade resposta que ele não pode encontrar em si mesmo no progresso na ciência empírica o homem ele não pode esquecer que ele faz parte de uma história da humanidade este homem tem dentro dele a marca de Deus a este propósito rico terreno da experiência humana viu surgir diversificadas formas de religiosidade na tentativa de responder ao desejo da plenitude e da felicidade é necessário a necessidade de salvação a busca do sentido o homem digital como das cavernas procura na experiência religiosa os caminhos para superar a sua finitude e para assegurar a sua precária aventura terrena de resto a vida sem um horizonte transcendente não teria um sentido completo e a felicidade para a qual todos nós tendemos está projetada espontaneamente para o futuro para o amanhã que ainda se deve realizar o concílio vaticano segundo sobrinhou sinteticamente os homens esperam das diversas religiões uma resposta às mais árduas árduos problemas da condição humana que hoje como outrora continua a perturbar profundamente os seus corações o que é o homem quem sou eu qual o sentido e o fim da nossa vida o que é bom o que é o pecado qual a origem a finalidade do sofrimento qual é o caminho para se obter a verdadeira felicidade o que é a morte o julgamento a recompensa que ele hão de seguir e qual é a fina e qual é finalmente aquele derradeiro inefável mistério que envolve a nossa existência de onde partimos e para onde vamos o homem sabe que não pode responder sozinho a sua necessidade fundamental de compreender por mais por mais que se tenha iludido e que ainda se iluda que é insuficiente contudo ela faz a experiência de que não é suficiente a si mesmo tem necessidade de se abrir ao outro a algo ou alguém que possa doar-lhe quando lhe falta deve sair de si mesmo rumo àquele que é capaz de satisfazer a amplidão e a profundidade do seu desejo o homem tem em si uma sede do infinito uma saudade da eternidade uma busca de beleza um desejo de amor uma necessidade de luz de verdade que o impele rumo ao absoluto o homem tem em si o desejo de Deus e o homem sabe de qualquer modo que pode dirigir-se a Deus sabe sabe que lhe pode rezar São Tomás de Aquino um dos maiores teólicos da história define a oração expressão do desejo que o homem tem de Deus esta atração por Deus que o próprio Deus colocou no homem é a alma da oração que depois se reveste de muitas formas e modalidades segundo a história o tempo o momento a graça e até o pecado de cada orante com efeito a história do homem conheceu várias formas de oração porque ele desenvolveu diversas modalidades da abertura ao outro e além e ao além a tal ponto que podemos reconhecer a oração como uma experiência presente em cada religião e cultura eu quero dizer pra você que este homem esta mulher que tem sede e saudade de Deus é eu e você eu não tenho dúvida que o homem busca muitas coisas nessa terra porque é essa quanto mais a gente vai se aprofundando nesta via de comunhão com Deus de oração a gente vai tendo saudade de Deus a gente vai ter uma saudade do lugar que nós um dia precisamos estar saudade da eternidade da nossa casa verdadeira os santos morriam felizes por quê? porque eles já conheciam o céu antecipadamente eu digo pra você que a minha definição de oração é esta oração é uma experiência do céu antecipadamente eu não tenho dúvida a gente ainda é muito apegado a muitas coisas nessa terra mas nós precisamos rezar mais como a Virgem Maria como Ana como Zacarias aonde o canto do Magnífico ficou como oração da igreja das vésperas o canto do Benedictus ficou como a oração das laudes da manhã estes homens este homem estas duas mulheres deixe esta marca este legado para nós que o coração do homem sim tem sede e saudade de Deus e por isso eles vão ao encontro daquele que pode dar a eles não talvez o que eles querem mas dar a sua vontade e fazer a vontade de Deus eu digo pra vocês é viver um martírio antecipado porque nem sempre a vontade de Deus é a mesma da minha e por isso que muitos se frustram com Deus quando nós não temos uma caminhada segura quando não temos fé basta um padre abandonar a igreja eu estou abandonando também basta alguém causar um escândalo que eu já não sou mais cristão isso não é fé em Jesus porque a minha fé em Jesus eu permaneço com ele até a eternidade não são os homens que eu devo olhar e me espelhar mas nele e se ele age através desses homens dessas mulheres eu vou me espelhar neles como dizia santo Teresa d'Ávila eu posso me espelhar nos espelhos eu posso me espelhar nos homens e nas mulheres santas da terra e posso imitar o seu modelo mas imitar os pecadores não eu preciso entender que nem sempre e nem todos os dias eu vou ter tudo o que eu quero Deus vai me treinar no cotidiano da minha vida Deus vai me treinando pra fazer de mim uma soldada perfeita Deus vai forjando você meu amado para que você não venha cair em tentação que você fique tão forte tão contemplativo dos olhos de Deus não é isso que Nossa Senhora ensina ela é a primeira adoradora que ao entrar no teu computador o teu computador tem que ser uma pequena igreja pra você o teu celular tem que ser uma pequena igreja pra você a missa que você celebrou que você comungou você tem que levar pra dentro do teu celular pra dentro da tua casa pra dentro da tua televisão porque você vem contempla os olhos de Deus o rosto de Deus da Eucaristia gritando que te ama e depois você vai entrar naquele filme pornográfico pra contemplar todas aquelas cenas no qual o demônio quer usar pra tirar você da tua esposa ou tirar você do caminho da salvação e tá cheio de gente católica da igreja que comunga viciado em filme pornográfico lotado tudo bem você é livre mas a minha preocupação e o desejo do coração de Deus é te salvar eu já escolhi o meu caminho eu quero ver Deus eu quero o céu mas eu não quero ir sozinha e com as minhas orações eu preciso ampliar abrir a visão de tantos que ainda está na cegueira mas o esforço é teu meu filho o querer de ir pro céu e pro inferno não está não compete a mim compete a você a porta do inferno é bem larga você pode pecar fazer o que você quiser pode tudo agora que adianta experimentar 80 anos se você viver até os 80 nem todo mundo vive até 80 diz a bíblia que são os mais fortes que adianta viver 80 anos de prazer de droga de álcool de mulher de tudo que não presta e passar uma eternidade inteira no inferno meu Deus tem que ser devagar demais vamos a outra palavra para não pensar gente é muita burrice a eternidade inteira no inferno queimando no fogo do inferno existe inferno existe diga pro teu irmão existe meu irmão e existe céu também pergunta pra ele pra onde você quer ir se você quer ir pro céu então tem que andar conforme a palavra de Deus é você que escolhe é você que escolhe Deus deixou aqui tudo com facilidade o caminho pra você chegar no céu Deus disse quer ir pro céu então não julgue teu irmão então não fale mal dele Deus disse na palavra então não mente não seja hipócrita não seja um homem de pecado de fornicação de adultério você quer ir pro céu está aqui a via o gps é a bíblia está indicando todo o caminho certinho para onde você vira para onde você vai ah mas irmã a vida vai ser muito ruim viver assim não posso nem beber uma cerveja de vez em quando pra quem quer ser santo renuncia até a cerveja até a cerveja porque eu digo pra você nós temos uma chácara terapêutica que meio copo de cerveja pra quem é dependente é o suficiente pra fazer besteira na vida quando a gente vê aqueles jovens chegando aquelas meninas na nossa casa porque não pode pôr nenhum gole que recai se a gente ama mesmo o nosso irmão nós vamos oferecer a nossa vontade o nosso prazer de beber por aqueles pra eles ter força de sair do vício porque é uma renúncia não é fácil eu falava isso ontem pro padre Anderson que eu cheguei o padre Alexandre vocês sabem que onde eu vou seja padre seja eu sempre dou uma penitência falei padre você está tomando coca demais eu vou te dar eu vou te dar uma penitência por um ano vocês dois os dois padres falei o padre Alexandre é perpétuo não vai poder beber mais coca e o padre Anderson por um ano eu achei tão bonita a atitude do padre Alexandre pegou tinha colocado um copo cheinho de coca cola que era o último copo dele daí ele falou não não vou dar esse prazer pro demônio foi na pia despejou o copo de coca cola dele e falou assim eu vou assumir a graça pode aplaudir o senhor ele merece dia 19 de março eu estava no casamento do Bruninho o Frei Josué fez e dia 19 de março é dia de alguém tirar uma fruta né você escolhe cinco frutas que você mais gosta e sorteia uma e aqui sai você fica um ano inteiro sem comer aquela fruta eu nunca fiz porque eu já gosto muito de fruta eu já quase não como outras coisas eu falei a única coisa que eu como direito é fruta eu sentei na mesa com o Frei Josué e o Frei Josué pra quem conhece ele não tem muito freio na língua que Deus fala pra ele fala aliás não tem nada que Deus fala ele fala ele fala ele deu pra mim minha filha bem assim que fruta que tu tiraste hoje para dar pra São José eu falei nem uma mas Jesus tá pedindo uma fruta pra você falei não Jesus não é tá pedindo não ele falou comigo aí ele falou assim tá Jesus tá pedindo ó Jesus tá pedindo pra você oferecer um ano a uva e todos derivados de uva e você vai oferecer pela tua mãe e pelo teu pai nossa quando ele falou pela minha mãe e pelo meu pai eu falei nossa senhora se eu não fizer alguma coisa eu tô frita falei o senhor pegou pesado né tá bom eu vou obedecer porque eu sou obediente e eu amo o suco de uva eu amo o uva eu amo o sagu que é de vinho eu amo mas daí dia 19 de março até hoje eu tô fidelíssima e vou ficar fiel até dia 19 de março mas veja o que aconteceu dois meses depois dessa penitência minha mãe passou mal foi parar no hospital muito ruim não sabia se era uma AVC o que que seria com o lado paralisado eu tava em Curitiba ia gravar o meu programa quando eu recebi a notícia eu tinha quatro programas pra gravar na TV eu falei assim pra Deus eu vou gravar os programas e depois o senhor vai conduzir a minha vida eu não posso parar a minha vida agora minha irmã ligando chorando desesperada aí Deus falou a hora que eu tava indo pro programa por causa da tua penitência fica tranquila não vai acontecer nada com ela gente eu viajei depois do programa viajei a noite inteira aliás fiquei a madrugada toda acordada fui viajar parei na estrada que eu tinha que eu tinha parado porque tinha acontecido um acidente e rezando quando eu cheguei na minha casa a minha mãe já tava em casa já tinha voltado todos os movimentos dela milagrosamente nenhum médico sabe explicar o que aconteceu com a minha mãe por causa de uma penitência vocês estão entendendo o que é fazer uma vida às vezes de retirar um prazer do corpo eu quero dizer pra vocês que Deus quer este povo um povo mais decidido um povo que realmente possa deixar brilhar esse credo você tem que ser conhecido no teu bairro na tua casa como a mulher que mais reza você tem que ser conhecido no teu trabalho como o homem que mais tem fogo do Espírito Santo o seu testemunho tem que denunciar as trevas o pecado eu lembro de uma vez que eu fui buscar um homem que estava bebendo no bar que a mulher queria separar dele ele falou não vai separar não eu vou buscar ele lá no bar você está doida uma freira entrando no bar eu falei ué eles vão ver uma freira entrando no bar o que que tem é bom que eles saibam que eu estou chegando para eles parar de beber mesmo eu entrei no bar gente foi tão engraçado estava cheio de homem bebendo falando palavrão quando eu pus o pé na entrada do bar silêncio mas um silêncio ficaram assim aí olhou para essa pessoa que eu fui buscar ô meu amado tchau Deus te abençoe foi todo mundo bora e ele bêbado ele olhava para mim e ria não acredito que uma freirinha veio aqui pôs todos esses homens para correr eu falei vou pôr você agora também vambora mas graças a esse dia é que este homem está casado até hoje e Deus fez uma obra na vida quando a gente está dentro da vontade de Deus nós não podemos ter medo de dar passos concretos porque com Nossa Senhora quem me ensina ser valente ela quem me dá coragem ela nós não precisamos ter medo de mostrar quem nós somos diante das pessoas nós precisamos mostrar sim que nós rezamos o terço que nós carregamos o terço no pescoço que nós carregamos dentro dessa bolsinha que você tem aí o planejamento da irmã Zélia você tem que mostrar para as pessoas que você tem a coletânea que você tem o livro de São Miguel que você tem a cruz exorcizada porque assim o demônio não vai chegar nem perto que nem pavor de gente que pelo menos carrega tudo isso então nós precisamos ser pessoas mais decidida não ficar em cima do muro porque os mornos Deus vai vomitar você tem que ser essa pessoa cheia cheia do Espírito Santo que quando você pôr os pés naquele lugar o demônio Satanás o diabo vai se retirar em nome de Jesus Cristo porque ele não suporta um homem que carrega Jesus eucarístico dentro dele de um homem de uma mulher que é templo que é sarçardente ele não suporta dos filhos da Imaculada Virgem Maria por isso não tenha vergonha de dizer eu sou da Imaculada eu sou um homem eucarístico eu sou aquele que o Espírito Santo me ungiu para ser profeta desta terra é isso que o Senhor quer de você e não precisa ter medo porque você já tem dentro de você o Espírito Santo ele mora dentro de você eu digo pra você tem um testemunho de uma mulher que todo dia ela colocava irmã Zélia né e ela colocava alto já para o marido escutar ela já fazia já de propósito aí ele chegou um dia e falou assim você não tem outro pregador não? eu não suporto mais ouvir a voz dessa irmã aí ela falou assim não não tenho só tenho ela continuou ouvindo ele foi para o trabalho bravo com a mulher bravo chegou no trabalho disse que foi abrir o celular dele de repente vem lá um recado vídeo da irmã Zélia ele falou assim não tá demais esse negócio daí ele falou assim não é coisa de Deus pegou foi mudar para um outro negócio vem outro vídeo vídeo da irmã Zélia foi a terceira vez eu falei não vou escutar essa mulher que está querendo me dizer porque está demais e na hora que ele escutou aquela pregação Deus tem os meios dele né naquela pregação ele teve um encontro com Deus aí ele ele mesmo me contou tudo isso ele falou assim sabe irmã agora eu escuto mais a senhora do que a minha mulher vocês estão entendendo Deus tem os meios de fazer as coisas você só precisa persistir e não desistir e no tempo de Deus ele fará o grande milagre não deixe de lutar por esta pessoa que você veio hoje aqui trazer diante de Deus não deixe de lutar por você porque as vezes a gente vai perdendo as forças e a gente deixa de lutar de acreditar que realmente Deus mora aqui que Deus me ama que eu sou um filho uma filha amada de Deus hoje quando eu meditava o eclesiástico todos os dias eu gravo tem muitos de vocês que escutam e hoje eu tive uma experiência muito profunda com o eclesiástico que na hora que eu terminei a leitura eu queria não nem meditar nada porque foi tão forte a palavra de hoje que vocês vão ver amanhã tão forte e eu contei uma experiência que eu tive aqui em Santa Bárbara do Oeste que eu preguei na quinta-feira eu então precisava de uma mesinha pequena para mim para o meu quarto lá em Ponta Grossa porque meu quarto é muito pequeno uma lemada para mim virada em todo o quarto então quando eu saí de Curitiba para ir para Ponta Grossa eu tive que desapegar de todas as coisas que eu tinha de quadro que eu amo quadro na parede tudo eu tinha um quarto grande eu vim para um quarto muito pequeno e eu louvo a Deus por isso porque Deus não nos deixa se apegar a nada e aí então eu falei eu fui na quinta fazer o lançamento da minha live o lançamento do fazer a live do lançamento do planejamento e eu vi essa mesinha pequenininha foi padre Fernando você tem que desapegar dessa mesa porque essa mesa cabe no meu quarto ele olhou assim para mim olha irmã Zé eu tenho tanto amor por você que eu vou dar ela para você porque eu estou acreditando que na hora que eu te der essa mesinha Deus vai me dar um quarto novo eu falei é isso mesmo Deus vai te dar um quarto novo bonito chique você vai contar esse testemunho do desapego da tua mesinha só que a mesinha ela já está bem estragadinha assim e aí eu falei olha Jesus fui para o meu quarto eu não tenho nenhuma toalha que sirva nessa mesinha eu queria uma toalha branca para me pôr para me escrever para me fazer minhas lives aí eu cheguei aqui em Santa Bárbara do Oeste uma mulher deixou um pacote de presente para mim e quando eu abri era alguns panos de prato com uma toalhinha do tamanho que eu preciso branca veja o carinho de Deus se a gente confiasse mais no poder de Deus mas às vezes a gente fica com as notícias aí do mundo do rádio da internet não sei do que e deixa de confiar naquele que tem todo o poder sobre esta terra sobre a nossa vida a gente deixa de confiar em um Deus que sabe o que está fazendo um Deus que te ama um Deus que é tão grande tão grande que nós não somos capazes de contemplar a sua beleza esse desejo está dentro do teu ser porque que tem muita gente insatisfeita triste é tua alma com saudade de Deus falta rezar mais a tua alma está gritando vamos adorar mais o Senhor vamos ler mais a Bíblia vamos rezar mais o Rosário falar em rezar o Rosário nessa madrugada essa é a noite que a gente vai dormir certeza porque quatro horas da manhã eu estou com fregios lá usando o terço então vocês também vão acordar porque quem não acordar Nossa Senhora vai lá acordar vai vocês vão ver só então quero dizer para vocês que nós precisamos viver nesse tempo que Deus está nos dando um tempo de muita intensidade de oração nós não podemos mais ficar brincando de rezar nós temos que entrar na oração para valer é assim que o Senhor nos quer soldados fortes firmes sem medo de nada e por isso você já sabe da minha campanha que está lá no Youtube e quem não se cadastrou entra lá no meu canal Irmã Zélia se inscreva no canal compartilhe o vídeo ative o sininho e ajuda a nossa evangelização o que que está lá você vai se cadastrar porque a campanha é um ano de oração pelo Brasil e a oração é três terços de São José muito rápido só que você vai marcar o horário porque nós vamos ter que fazer 24 horas o terço de São José na verdade o rosário de São José você reza em menos de 20 minutos só que as pessoas que entraram nesta campanha eu tenho certeza vai alcançar grandes milagres eu ouvi em Jundiaí um testemunho que eu fiquei muito comovida não em Varzé Paulista quem me contou foi o Padre Anderson eu vim um ano pregar e eu dei uma meta assim de um ano para a pessoa rezar e ela ofereceu pela família dela sem pretensão nenhuma de ganhar nada de Deus quando a gente reza em favor da nossa terra a gente está rezando por todos os brasileiros pelo nosso futuro pelos filhos pelos netos a gente está fazendo uma obra de caridade tão grande que Deus não tem como não se alegrar e não derramar uma chuva de bênção sobre a nossa vida esta mulher rezou por obediência e fidelidade quando chegou no final daquele ano ela já tinha desistido de comprar uma casa própria porque achou que ela não ia conseguir nunca quando ela terminou o final daquele ano uma pessoa ligou para ela e falou assim olha você tem uma herança para receber ela nem sabia e com aquela herança ela comprou a casa própria dela veja gente como é bom ser fiel como é bom entrar nessas campanhas que muita gente reza irmãs naquele dia eu marquei eu escolhi rezar todo dia três horas da manhã e eu de repente eu não posso liga para alguém é para isso que a gente tem amigos marido filho vai rezar para mim nesse horário porque eu me comprometi não posso todo médico aconteceu alguma coisa você vai rezar por mim mas você é responsável pelo teu horário vocês vão ver o que vai acontecer em um ano eu tenho certeza vocês vão contemplar um ano de oração para São José durante o dia nós vamos rezar o osário qualquer horário do dia nós vamos pedir pelos nossos governantes e pelos que virão quem vai escolher Virgem Maria e São José vocês vão ver se nós levantarmos um exército de pessoas comprometida em rezar um ano quem mais vai ser beneficiado é quem vai fazer a oração vocês podem escrever talvez graça que vocês nunca alcançaram vocês vão alcançar porque Deus Deus me mostrou assim eu creio você creio então fica de pé nós vamos rezar agora e vamos pedir então para o Senhor pedir para os meninos virem aqui ajudar a rezar e nós vamos pedir e nós vamos pedir para Deus nos dar esse coração um coração que arde de amor por Ele um coração sedento por Deus um coração que pode vir a tempestade que for eu permaneço com o meu Senhor porque com Ele eu sou herdeira da eternidade eu e minha casa serviremos ao Senhor porque eu quero declarar esta verdade nesta noite nenhuma doença nenhuma morte nenhuma raiz do mal é mais forte do que o poder de Deus do que a graça de Deus filho não desista de ser um homem uma mulher de oração por nada e quanto mais difícil for intensifique as tuas orações Deus está gritando por um povo que dobra o joelho no chão que não tem medo de orar e eu penso que o profetismo nosso mais forte neste tempo é a oração eu vou profetizar muito mais com o meu joelho no chão que a minha oração do Rosário que a minha oração de São José eu conseguirei fazer o impossível acontecer pela ação única do meu Deus pelo amor do meu Senhor